Hoje vamos falar sobre os pinguins africanos. Em 1982, dois casais de pinguins africanos chegaram em Boulders, buscando um lugar para reprodução. A praia de Boulders fica em Falser Bay, entre Simonstown e Cap Point, onde grandes rochas de granito fornecem a sombra e protegem a enseada de correntes, ventos fortes e ondas grandes. Nos anos seguintes, casais que costumavam se reproduzir em ilhas próximas começaram a se estabelecer no local. No inverno do ano de 2000, um navio com 1.300 toneladas de óleo afundou próximo a ilhas Robin e Dassen, santuários de preservação dos pinguins. Em 2005, a população era de 3.900 aves. Porém, segundo o Sun Parks, são vários os fatores que fazem com que a população siga diminuindo. Seis anos depois, a população já era de 2.200 e agora continua caindo. A destruição do habitat, derramamento de petróleo, outros tipos de poluição marinha, impacto das mudanças climáticas nas populações e nas rotas usadas por peixes, pesca comercial predatória e atividades turísticas irresponsáveis, além da predação por animais domésticos que fazem com que essa população continue caindo. Apesar disto, Boulders, que faz parte do Parque Nacional do Table Mountain, é um dos poucos lugares onde é possível ver pinguins africanos de perto e é a colônia mais próxima da cidade do Cabo. Lá é possível pôr os pés na areia e entrar no mar, permitindo os visitantes a terem contato direto com os pinguins, mas isso pode ser prejudicial e até estressante. Como os pinguins preferem fazer seus ninhos em tocas ou sob os arbustos para proteger os ovos e os filhotes contra o calor e predadores, o Fundo de Conservação da Ilha Dyer teve a ideia de construir tocas artificiais para estas aves. Depois de instaladas, as tocas foram imediatamente habitadas pelos pinguins e a reprodução foi um sucesso. A Reserva Natural de Stone Point é a maior das cinco principais colônias de pinguins africanos de Western Cape e é a única que mostra um aumento significativo no número de indivíduos, segundo o site da Reserva. Para a proteção destes animais, em Stone Point, os turistas são separados dos pinguins por uma passarela elevada de madeira. Atualmente, a população de pinguins por aqui é a maior das três ilhas costeiras mais próximas combinadas, aproximadamente 2 mil casais reprodutores. Stone Point é muito importante para a conservação da espécie na África do Sul. Assim como em Boulders, para entrar na reserva, paga-se uma taxa ambiental, que é investida na conservação da espécie. O pinguim africano, também chamado de pinguim burro, por conta do som que ele faz, é a única espécie africana atualmente considerada ameaçada de extinção. Dentre outros motivos, um dos quais é o derramamento de óleo na costa africana. Mesmo com os cuidados prestados pela Fundação Sul-Africana de Conservação de Aves Litorâneas. Eles vivem na costa sudoeste da África, contando com cerca de 60 centímetros de comprimento e pesando somente entre 2 e 3,5 kg. Os machos tendem a ser um pouco maiores que as fêmeas. Tem uma faixa negra em volta da barriga branca e uma máscara facial negra, manchas vermelhas em cima dos olhos e alguns pontos negros aleatórios no tórax e na barriga. Os pinguins africanos se alimentam de peixes como biqueirão, sardinha, carapau e arenque, mas também comem lulas e crustáceos. Quando na caça da sua alimentação, os pinguins africanos podem alcançar a velocidade máxima de até 20 km por hora. Eles vivem em colônias e começam a se reproduzir entre 2 a 6 anos de idade, mas normalmente é na média dos 4 anos. Os pinguins africanos são monógamos. Cerca de 80 a 90% dos casais permanecem juntos na reprodução. Estes pinguins passam a maior parte de suas vidas no mar, até chegar a hora de botar seus ovos. Os pinguins africanos geralmente se reproduzem durante o inverno africano, quando as temperaturas são um pouco mais baixas. Idealmente, os ovos são incubados em uma toca cavada na camada de guano, que fornece uma regulação de temperatura adequada. Mas a remoção humana generalizada de depósitos de guano tornou este tipo de ninho inviável em muitas colônias. Para compensar, os pinguins cavam buracos na areia, proqueriam a céu aberto ou usam caixas de ninho, se tal for fornecido. Os pinguins passam três semanas em terra para cuidar dos seus filhotes, onde os filhotes podem ficar sozinhos durante o dia enquanto os pais se alimentam. E os pais geralmente alimentam os filhotes durante o crepúsculo ou ao amanhecer. O pinguim africano não é encontrado em nenhuma outra parte do mundo. Sua distribuição coincide praticamente com o frio e o fornecimento de alimentos. As mudanças climáticas e a pesca excessiva deixaram os jovens pinguins africanos confusos sobre onde encontrar comida. E eles estão morrendo em grande quantidade em consequência disto. A expectativa média de vida do pinguim é de 10 a 27 anos na natureza e até 30 em cativeiro. Predadores primários de pinguins africanos incluem tubarões e focas. Enquanto ocorre a nidificação, gaivotas, mangustos, caracais e gatos domésticos podem predar os pinguins, seus ovos e filhotes. A pressão dos predadores terrestres é maior se os pinguins forem forçados a reproduzir-se a céu aberto, na ausência de buracos adequados ou de caixas ninho. A MARTA DA 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 DA? DA 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 DA